Ela atingiu, assim, acho que o nível máximo na carreira dela, no mercado corporativo. Continuei na área de ciência da computação, trabalhando com tecnologia desde sempre. Então, uma pessoa feliz no trabalho e na família, com certeza, gera resultados espetaculares para as organizações. Essa pessoa que não nasceu assim, você acha que ela consegue se transformar no líder? Na imagem, conforme eu fui crescendo, na carreira, você tem que se arrumar um pouco mais, vestir uma roupa melhor, claro, você vai lidar com autos executivos. No mundo profissional, resultado fala por si só. A mulher, ela tem esse lado humano que faz muita diferença. E cada dia mais no mundo, está sendo exigido esse lado humano. Oi, gente, delícia estar aqui de novo e eu sinto muito feliz de trazer alguma coisa nova para vocês. Então, a gente tem conversado muito sobre essas mulheres que se reinventam, né? Pois é, essas mulheres realmente fazem toda a diferença, são maravilhosas, mas hoje o nosso assunto é diferente. Hoje eu quero falar sobre as mulheres que se inventam. Antes de eu contar a minha entrevistada de hoje, gente, se inscreve, é tão importante para mim saber quem está aqui comigo no meu jeito de ser. E curte, e no final comenta, tá, gente? Eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Vamos lá. Minha entrevistada de hoje é minha prima, Elizabeth Valer. Oi, Monique. Bem-vinda. Obrigada. Gente, olha só. A Bete é minha prima de primeiro grau. Para quem não sabe, meu nome é Monique Valer Cury. Valer vem das nossas mães, que são irmãs. Por que eu estou entrevistando a Bete? A Bete é tipo assim, o orgulho-mor da família Valer, porque ela é... É o seguinte, ela atingiu assim, acho que o nível máximo na carreira dela, no mercado corporativo. E eu acho que vai ser muito bacana ela estar aqui conversando, dando dicas para as mulheres que estão nesse mercado. Conta para o pessoal o que você faz hoje. Hoje eu sou sócia da área de tecnologia de uma multinacional e venho trabalhando nesse modelo de diretora, vice-presidente, sócia já há 20 anos. Você era boa aluna na escola? Ai, meu Deus, gente. Essa é uma pergunta triste. É, importante. Você era boa aluna na escola? Não, gente, eu não era boa aluna. Eu era boa aluna só em matemática, química e física. O resto era um sofrimento absurdo, porque eu sempre detestei. E aí não me esforçava para estudar. E aí como é que foi a sua história para chegar hoje onde você está? Eu comecei fazendo faculdade de computação. Continuei na área de ciência da computação, trabalhando com tecnologia desde sempre. Trabalhei sempre em grandes empresas. Sempre fiquei muito tempo nas empresas. Então, nos meus 33 anos de formada, eu trabalhei só em quatro empresas, mas são quatro grandes multinacionais. Eu amo tecnologia e eu descobri que eu amava na faculdade. E isso foi uma coisa muito interessante, porque eu nem ia fazer tecnologia na faculdade. E meu pai que sugeriu que eu fizesse tecnologia. E aí eu fui, adorei. E é uma realização para mim trabalhar com TI. Vem cá, você exerce um cargo de liderança, né? E hoje em dia se fala muito dessa coisa de liderança humanizada, que busca um equilíbrio emocional no trabalho. Como é que você vê isso? Eu sou mulher. E sendo mulher, Monique, eu sempre fiz uma liderança muito humanizada. Sou uma profissional exigente. Exijo qualidade, prazo, atendimento ao meu cliente com muito detalhe. Mas eu cuido muito das pessoas. Então, tô super sempre preocupada em olhar. Tá bem? A esposa ou o marido, tão bem? Os filhos, tão bem? Então, uma pessoa feliz no trabalho e na família, com certeza, gera resultados espetaculares para as organizações. Na sua opinião, o que é preciso para ser um líder? Eu acho que a primeira coisa, você tem que gostar. Nem todo mundo precisa ser líder, né? Eu gosto de ser líder. Eu acho que eu nasci líder. Eu acho que você tem que ter foco, determinação, persistência e tem que olhar muito para o outro. Preocupar com o outro é muito importante no papel de liderança. Não é só o número que você tem que fazer, é a sua meta que você tem que cumprir. A meta vai ser cumprida se você cuidar desses outros pontos. Você acha que você nasceu com esse espírito de liderança, mas a pessoa que não nasceu assim, você acha que ela consegue se transformar no líder? Eu acho que sim. E eu não comecei minha carreira como líder. Eu comecei minha carreira com uma técnica. Tecnologia, você começa programando, né? Então, eu era programadora. E aos poucos eu fui crescendo na minha carreira até me transformar numa líder. Esse mercado é masculino, né? Mas nem sempre foi assim. Explica pra gente isso. Tá bom. Eu acho que é uma coisa interessante de contar. No final do século XIX, início do século XX, as mulheres trabalhavam com programação mais precisamente. Na época da guerra, os homens iam pra guerra e precisavam de pessoas que tivessem capacidade analítica, capacidade de conhecimento realmente, de lógica estruturada. E muitas mulheres tinham. As primeiras programadoras que se tem notícia foi do final do século XIX. Mas ao longo dos tempos, os homens começaram a tomar realmente esse espaço de pessoas em tecnologia. Não sei por que aconteceu isso ao longo da vida. Na minha faculdade, éramos cinco mulheres. E sei lá, 40 homens? E pior que isso, hoje em dia, meu filho faz ciência da computação. E na sala dele tem cinco mulheres também. As mulheres ainda não olham pra tecnologia, área de exatas, como uma carreira que pode ser de muito sucesso pra uma mulher. Por isso que os homens tomam conta desse meio. Agora você, pra chegar nesse ponto onde você chegou, você teve que incorporar algum valor, por exemplo, no seu comportamento ou na sua imagem, pra você ocupar o seu espaço? Eu sou a mesma. Se você me conhece aqui em casa ou se você me conhece no trabalho, eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu acho muito feio você vestir uma máscara pra ser uma outra pessoa no trabalho. Eu sou a mesma pessoa. Eu também, eu sou absolutamente a mesma pessoa. Eu concordo com você. Na imagem, conforme eu fui crescendo, na carreira, você tem que se arrumar um pouco mais, vestir uma roupa melhor. Claro, você vai lidar com altos executivos. E assim como os homens estão mais arrumados, as mulheres também precisam estar mais arrumadas. Isso não é algo específico da mulher. Entendi. Isso é bom mercado. Não tem nada a ver porque você precisa ocupar o seu espaço como mulher no meio de homem. Não. Não. Você faria em qualquer outro lugar, lógico. Exatamente. Você vê alguma diferença entre um homem na liderança e uma mulher na liderança? Esquece você. Olha, eu acho que tem algumas diferenças. A mulher tem esse lado sensitivo de cuidar muito maior do que o homem. Mas isso é algo que também está mudando muito hoje em dia. Então, existem algumas diferenças. Claro, a mulher é diferente do homem. Normal. Mas todos são profissionais. Todos têm o mesmo objetivo. Todos querem crescer. Todos querem se desenvolver. E todos querem criar uma história de sucesso. Você nunca se sentiu discriminada porque, de repente, você lidera tantos homens? Você já sentiu algum tipo de discriminação? Eu nunca senti. Ou porque, sei lá, eu não percebi ou eu também não dei a mínima atenção. Eu acho que, no mundo profissional, resultado fala por si só. As empresas, as corporações, querem o sucesso das suas empresas. E, para ter sucesso, você tem que ter um bom resultado de vendas, de entregas, de qualidade. Então, se você faz isso muito bem, você vai ser reconhecido. Ela hoje está trabalhando pouco, gente. Ela realmente diminuiu o tempo de trabalho dela. Ela trabalha 12 a 14 horas por dia porque isso é pouco. E eu conheço. Você é uma workaholic? Gente, as pessoas falam assim, você trabalha muito. Eu trabalho muito, mas eu sou feliz com o que eu faço. Então, eu não sou workaholic. E eu sempre digo, eu sou work lover. Porque, quando você faz uma coisa com prazer, não é um problema trabalhar muito. Gente, eu conheço, minha prima, a gente só se conhece há 51 anos, desde que eu me entendo por gente. Ela ama o trabalho dela. Bom, Bete, a casada, quantos anos com o Júlio? 25 anos de casada. 25 anos, linda. Tem dois filhos queridos incríveis. Eu queria te perguntar agora esse lado de mãe. Alguma vez você se sentiu com um olhar de julgamento, se sentiu julgada por não estar tão presente em festinhas, em reuniões de escola? Por quê? Porque você trabalha pra caramba. Claro que você já faltou. Gente, vocês podem não acreditar, mas dizem que quem é mais ocupado é quem tem mais tempo, não é? Eu nunca faltei uma festinha de escola na minha vida. Porque eu acho que isso era fundamental pros meus filhos eu estar presente. Reunião de escola, gente, eu detesto. Então, eu só ia nas reuniões de escola que eram individuais. Reunião de escola em grupo, eu nunca fui. Eu sou muito pragmática, assim. Entendi. Se é necessário, eu vou. Mas eu não vou só porque tem que ir, porque tá marcado que tem um dia de escola. O propósito é importante numa trajetória profissional? Total. Eu tenho sempre um propósito. Eu falo que desde que eu comecei na minha carreira, eu sempre tive um propósito bastante claro. Eu gosto de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas a se transformar, a crescer, a serem pessoas melhores no futuro. E hoje, eu te contei, né, Monique? Já sei o que você vai falar, o que eu ia perguntar. Da ONG. Isso. Conta da ONG pra gente, que você é conselheira de uma ONG há quantos anos? Sou conselheira de uma ONG há 10 anos. É uma ONG que se chama Child Fund. Ela é uma ONG mundial, tá há mais de 50 anos no Brasil. E ela tem como objetivo transformar crianças pra que quando elas cheguem à fase adulta, elas tenham uma profissão. É claro que eu não posso dedicar o tempo que eu gostaria hoje em dia. Mas se Deus quiser, depois que eu acabar a minha vida corporativa, eu vou me dedicar 100% a ajudar pessoas a se transformarem. Você acha que as mulheres de hoje em dia não sabem o potencial que têm? Se elas soubessem o potencial de liderança que elas têm, tudo que seria completamente diferente. Você acha isso? As mulheres podem subir muito mais nas suas carreiras. Eu acho que a mulher, ela tem esse lado humano que faz muita diferença. E cada dia mais no mundo está sendo exigido esse lado humano. Você conseguiu um espaço, você fez o seu espaço. Você acha que todas as mulheres têm espaço? Às vezes a pessoa tem essas qualidades todas que você tem e não dão espaço, né? Não, eu acho que tem sim. É aquilo que eu estava falando. Quando você trabalha, dá resultado, claro que tem espaço. Quem é que não vai querer uma pessoa que dá um excelente resultado numa posição mais alta? E eu falo muito assim, quando a gente quer muito, a gente consegue. É o que eu penso também. O que você acha da frase? O mundo corporativo é dos homens, o salário dos homens é melhor que o das mulheres. Como é que você vê isso que ainda as pessoas falam muito, né? Eu acho que o mundo corporativo é um mundo profissional, que encaixa homens ou mulheres, cada um no seu estilo de ser. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, eu nunca ganhei menos que um homem. Os salários sempre foram, todo mundo sempre compartilhou, né? Então a gente sabe, eu nunca ganhei menos. Muitas vezes ganhei bem mais e isso fruto do meu desempenho. E eu acho que as mulheres também se dedicarem e como se dedicam, porque a mulher é tão mais dedicada, gente. Quando quer fazer uma coisa, ela faz tão bem. Eu adoro olhar as mulheres, sabe, determinadas. Trabalham rápido, produzem absurdamente. Sabe? Então é muito legal. Eu tenho várias mulheres com quem eu trabalho. Tenho um orgulho delas. São mulheres todas mães e muitas com filhos pequenos. E aí você fala, poxa, mas como é que elas dão conta? Como você deu conta, né? Você planejou lá atrás onde você queria chegar? Planejei. Planejei. Porque eu acho que se você planeja e você põe suas próprias metas, você atinge. E eu aprendi uma coisa, você põe uma meta na sua cabeça, escreve a meta. Cola assim no seu espelho e olha pra ela todo dia. Falei, eu vou chegar aqui, eu vou conseguir isso. E você consegue. O que mais você pode dizer pra gente terminar e você dar dica assim, essas mulheres estão no mercado corporativo hoje. Falei, caramba, eu queria chegar lá, como a Beth chegou. São minhas metas, as fundamentais, assim. Acho que é determinação. É a primeira coisa. Você tem que querer. Se você tiver um parceiro que realmente te apoia, tem orgulho da sua profissão, você sendo determinada e atingindo as suas metas traçadas, profissionais e pessoais, não tenho nenhuma dúvida que você vai chegar. Gente, gostaram? Comentem, eu acho que é muito interessante a gente ter meta assim, a gente traçar o que a gente quer e a gente correr atrás e a gente vai chegar. É isso que eu tô fazendo, tá? Isso aí. Não é na mesma área que você, é na minha. Mas a gente vai chegar. Independe da área, né, mulher? É, independe da área. Claro, isso aí, adorei. Obrigada. Minha prima querida. Gente, beijo grande. Não esquece de curtir, comentar, tamo junto misturado sempre. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri